Fala galera do Foco Invest, canal do investidor do bem com vocês. No vídeo de hoje estaremos comentando sobre IRDM, ele que acabou de divulgar aqui para a gente os seus dividendos, meus amigos, que ele vai estar pagando neste mês agora de novembro. E olha só, a cotação está R$ 79,17, caiu nesse pregão R$ 0,61. Parece que sempre tem aquela galera que sabe antes da gente. Por que eu falo isso? Poxa, olha só, caindo R$ 0,61 neste pregão e vocês vão descobrir. Porém, antes, eu sei que é chato, mas eu queria pedir, meus amigos, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu gostei. O canal está caindo para caramba, visualização e tal. Queria pedir esse apoio de vocês, clica aí no joinha, comenta se tiver alguma dúvida ou sugestão e manda para o seu amigo que gosta do IRDM aqui e também, claro, do nosso tipo de conteúdo. Veja só, queda de R$ 0,61, mas o que é que teve aqui de notícia? Quase agora, acabou de anunciar o menor dividendo em 2023. Será, meus amigos? Eu já sabia antes. Infelizmente, isso aqui é Brasil, é triste. Eu fico, às vezes, irritado quando eu penso. Não teve nenhum comunicado com antecedência, nada de novo. Status Invest, até agora, nem me colocou aqui o dividendo. Veja que o último dividendo do IRDM foi R$ 0,80. O dividendo estava um pouquinho mais baixo, foi subindo. A galera começou a animar. A cotação, como vocês podem ver, ela vem subindo nos últimos 5 dias. Nos últimos 30 dias, leve queda de R$ 0,37. E nos últimos 6 meses, ela estava caindo. Só que ele deu uma respirada, começou a melhorar depois que o dividendo parecia ter uma recuperação. Parecia que ia melhorar, mas aí veio. Essa notícia acabou, acabou de sair. Olha só para vocês visualizarem aqui. Eu vou liberar esse vídeo claro para vocês aí, provavelmente dia 11 ou 12. Olha só, dessa vez, o valor foi de R$ 0,71 por cota. O que teve aqui uma queda de 11% em relação ao último mês, onde ele pagou R$ 0,80. Acabei de mostrar para vocês, ok? Ah, mas está caindo mais do que isso. Sim, o mercado precifica o futuro e às vezes ele precifica exageradamente. Eu acredito que talvez tenham escutado ali, nossa, vai sair o pior dividendo. A galera assustou, achou que seria tipo R$ 0,10, R$ 0,15. Só pode. Aí veio R$ 0,71, que ainda assim é um baita de dividendo. A gente está falando aqui de mais de R$ 0,80 líquido de imposto de renda. Pingando aí na sua conta, para você que está comprando, a R$ 79, por exemplo, é sim um baita de dividendo. Quem não conhece o IRDM11, provavelmente não é novo, não é inscrito aqui no nosso canal, ok? Se você está chegando agora, já inscreva-se. Veja, meus amigos, o IRDM é administrado pelo BTG Pactual, custodiado pelo BTG, escriturado também. Mas a gestão, ela é da Iridium, ok? Olha só para vocês aqui observarem, razão social, fundo imobiliário e IRDM recebíveis. Tem aqui o CNPJ, tudo certinho para vocês, os últimos dividendos do fundo. Está vendo? Quando ele pagou aqui, os R$ 0,80. Ei, meus amigos, não irei aqui enrolar, porque esse aqui ainda é de setembro, ele deve estar próximo de liberar esse relatório gerencial de outubro. Então, vou estar trazendo para vocês aí no próximo vídeo, não teve nenhuma novidade aqui relevante. Olha só que bacana, na página número 2, vocês já conseguem observar a carteira do fundo. O que você tem que observar? Toda vez que você vier aqui visualizar um relatório, pelo menos uma vez do mês, do IRDM11. Para baixar o relatório, vem aqui, olha só como é que está. Aí você vai ver aqui os ativos que ele investe. Olha só, Fasol é um CRI. Veja só, ele tem uma posição de R$ 39 milhões, que representa R$ 1,25 do patrimônio líquido do fundo. É algo relevante? Não, bem diversificado, R$ 1,25. Se ele perdesse, se ele desse um problema, seria este o impacto. É indexado, ou seja, vai estar ali rendendo IPCA mais uma taxinha aqui de 9%, como vocês podem estar observando. Vou aumentar para ficar melhor. R$ 9,75. Com fluxo de pagamento mensal, vencimento lá para 2037 no segmento de energia. Você vai estar fazendo isso com todos? Lucas, pelo menos uma vez. Lucas, todo mês? Não. Por quê? Não é todo mês que ele vai fazer um giro de carteira. Ok? Como é que você vai acompanhar isso? Você vai vendo, a carteira continua aqui. Acompanhou? Depois você vai descer. Ele tem também aqui alguns fundos imobiliários. Tem o DEVA, o SPVJ, Game11. A grande maioria, olha o Tord aqui também. Tem uma posição bem pequena, 0,5% no Tord. Claro que também caiu bastante. Então, aqui você tem que observar todos os ativos que o fundo tem. Beleza? Vocês conseguem ver aqui todos esses dados. E ele coloca a distribuição de carteira, tudo certinho. Vocês vão observar aqui, por exemplo, na página 6 desse relatório, vai estar a movimentação do mês. Então, uma vez, você vai fazer completinho e vai observar. Nas vezes subsequentes, se você quiser relembrar, passar ali com calma, ok, pode. Mas, ah, Lucas, estou com pressa, estou sem tempo. Ok. Pelo menos, movimentação. Por quê? Você tem que observar o que aconteceu. Passa e vê o comentário do gestor. Ele vai já estar te contando ali uma breve introdução, como é que foi aquele mês, tudo certinho. Cenário macro, muito bacana. Depois, você vem para a movimentação. O que o fundo fez? Você vem aqui para a parte de CRS, onde ele vendeu aqui o ativo Cashman, comprou o Garfis esse ano e o JFL e vendeu aqui o Pernambuco, o Vitacões, a VIT. Quais foram aqui essas posições? Coloca todos os valores. Beleza? E na carteira de fundos imobiliários. Ele fez duas vendas, vendeu a HREC e também RBFF. Posições aqui também, olha, só se somar as duas, praticamente ali um milhão e meio. Tranquilo, meus amigos? E essas foram as movimentações do fundo. É assim que você tem que passar bem, bem rapidinho. Ele coloca ainda alguns eventos aqui adicionais. Em setembro, ocorreu o pré-pagamento da operação em questão no valor de 56,4 milhões, que gerou um lucro de 778 milhões no HGRS. Ok? Tudo tranquilo para vocês aqui, meus amigos? Qualquer dúvida, já deixem para a gente nos comentários. Fizemos aqui uma recapitulação bem rápido hoje, viu? No IRDM, ele mostra para vocês aqui todos os setores separadinhos, indexação. Ele é um fundo que tem uma forte indexação pela inflação, como vocês estão aqui visualizando. E a maioria do portfólio é investido em CRI, que são certificados de recebíveis imobiliários. Que é isso, Lucas? Dívidas, ok? Acabei demonstrando ali para vocês agora. Mostrei já. Tem também 20% aqui do portfólio em fundos imobiliários. E como vocês podem observar, o dividendo oscilou bastante, vinha caindo, que puxou a cotação para baixo. E neste mês de novembro, saiu aí a notícia, com certeza alguém sabia antes, disse que seria o pior dividendo. E veio para quando? 71 centavos, né? Praticamente o que ele pagou em setembro. Setembro pagou 73,9, quase 74. Então caiu quanto? Dois centavos praticamente. Tranquilo? Segue aí firme e forte, dando um retorno de 0,8, 0,9. A liquidez está legal, 4,5 milhões. Não é pouca coisa, é fácil comprar, é fácil vender aqui. E PVP de 0,91. Ou seja, ele ainda está sendo negociado com desconto. Desconto de 9% a cada 91 centavos. Você consegue adquirir um real de patrimônio do IRDM11. E para fechar, olha só, valor patrimonial de R$86,00 por cota, conta com quase 300 mil cotistas. Mesmo com toda essa situação, ele tem uma baita base de cotistas. E pagou nos últimos 12 meses R$10,17. Sobre a cotação atual, o que representa um dividend yield de 12,85. Estamos aqui bem próximos da menor cotação dos últimos 12 meses. E este foi o vídeo rapidinho e atualizado aqui do IRDM11. Se ficar com dúvida, só deixar nos comentários, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu gostei. Eu vou finalizando por aqui. Uma ótima semana, bons investimentos, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.